Atenção companheiros e companheiras do serviço público, informes recentes do andamento da reforma administrativa da PEC 32. Aqui é Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. As notícias não são boas, nos colocam a necessidade de grandes mobilizações para ampliar a pressão em cima de deputados e deputadas, especialmente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Darcy, relator do projeto, deu o seu parecer pela admissibilidade da proposta de emenda constitucional 32, ou seja, desconsiderou os nossos argumentos de que mexe esta PEC em cláusulas pétreas e, portanto, não poderia ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É óbvio que esta proposta de emenda constitucional é inconstitucional, pois ela altera a relação do serviço público com o Estado. E esses direitos são direitos fundamentais incluídos nas cláusulas pétreas. Mas eles, amando do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes, fizeram o contrário, deram admissibilidade. E pior, já convocaram para esta próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, a reunião na Comissão de Constituição e Justiça para leitura e apreciação do relatório. Portanto, nós precisamos iniciar uma grande pressão em cima dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. Iniciar, portanto, uma pressão em cada um deles, com telefonemas, com e-mails, com zaps, mensagens nas suas redes sociais. Enfim, iniciar esse debate. Como a gente já vinha alertando a situação, na Câmara não é boa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é favorável a essa emenda constitucional. Não está atendendo as nossas reclamações para paralisar o processo durante a pandemia. E vai como um trator, aliás, agora, tratoraço parece ser a palavra de ordem deles, atropelando a todos. Vocês veem que até mesmo as questões ambientais que são tão caras para o Brasil e o mundo, está sendo pautado para que licenciamento ambiental possa ser dispensado em nome de mineradoras, madeireiras, enfim, da poluição ambiental. Então, com esse tratoraço, pessoal, só mesmo a nossa mobilização será capaz de evitar esse desastre, que é terminar, liquidar, privatizar o Serviço Público Brasileiro, que é a PEC 32. Mas não vamos desistir. Com pressão nossa em cima de cada deputado e deputada, nós podemos vencer. Todos a luta é a mensagem que eu passo a vocês em nome da Frente Parlamentar do Serviço Público, que sou um dos coordenadores. Um grande abraço.